Mas se um dia chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuidado em mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuidado em mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua Pra brincar no teu rosto A 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 brincar no teu rosto Alho Tchau, tchau.